Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana É o vídeo das minhas paletas de maquiagem favoritas E esse vídeo foi uma sugestão da Gabi Que é uma inscrita, uma seguidora aqui no canal, super fã Então, Gabi, muito obrigada pela sugestão Eu adorei a ideia E eu peguei quatro paletas de sombra E uma paleta meio diferente pra mostrar pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar Bom, então se vocês querem ver as minhas paletinhas favoritas Continuem assistindo Bom, a primeira paletinha que eu tenho pra mostrar pra vocês É essa daqui É óbvio que tinha que ter uma paletinha da Vult, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Vult É tipo assim, a minha marca, acho que nacional, favorita Então eu trouxe essa paletinha aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é da cor 04 Romance E por que eu gosto muito da Vult? Das paletinhas Primeiro, paletinha muito magrinha Super compacta Fácil de carregar pra qualquer lugar Dois Pigmentação Simplesmente maravilhoso Aqui são tons de roxinho, tá? Que eu amo tons de roxo E pigmentação é maravilhosa A fixação é maravilhosa O único detalhe é que esfarela só um pouquinho Mas nada assim de Nossa, que paletinha ruim Não Porque tipo, é muito, muito boa Então não tem problema esfarelar É só você tomar um pouquinho de cuidado Na hora que for fazer o esfumado Na hora que for aplicar nos olhos Mas de resto, tipo assim Só tenho coisas boas pra falar Então com certeza É uma das minhas paletinhas favoritas E lógico que ela tinha que estar aqui No vídeo pra mostrar pra vocês Bom, então a segunda paletinha que eu tenho pra mostrar pra vocês Olha, as outras aqui que eu vou mostrar Infelizmente são importadas Mas é porque eu gosto muito delas Então achei muito legal vir falar pra vocês Então a segunda paletinha que tá aqui no vídeo De paletas favoritas É essa aqui da Debalme Essa aqui é a Nuditude E pra quem me conhece também Sabe que eu sou a doida Das sombras nude, né? Então essa aqui, ó É a paletinha Nuditude E eu tenho ela já faz um tempinho E por quê? Que ela tá aqui nesse meu vídeo de preferidas, né? Das favoritas É, gente, mesma coisa Pra mim uma sombra, assim Pra ser favorita Pra eu gostar muito dela Ela tem que ter uma boa pigmentação Ela tem que ser boa pra esfumar Então ela tem que ter É, uma textura muito boa É, não ficar esfarelando muito É, eu falei de pigmentação Que a pigmentação tem que ser alta Porque não adianta você ficar ali esfregando o pincel na sombra Na hora que vai aplicar no olho Tipo assim, não vai nada Sabe? Aquela, você desgasta a sombra Só pra poder fazer uma maquiagem Então eu não curto Então, obviamente, a pigmentação tem que ser muito boa A duração tem que ser muito boa E as cores também, né? Lógico, com certeza Então essa aqui entra nessas minhas regrinhas de sombras favoritas Tá? Então pigmentação boa Duração boa Tudo muito, muito, muito bom E eu amo E as corzinhas são, tipo, a minha cara, né? Então nude, um rosinha cintilante Um marrom quente Preto Um bordô Eu amo, né? Roxo, bordô, tal É... Sombra cintilante mais escura Que é muito fácil de esfumar Então, com certeza Essa aqui da Debalme A Nuditude É uma das minhas favoritas Gente, próxima paleta Eu acho que, assim É... Eu usei demais essa paleta aqui Tipo assim, tem uma época Que eu não olhava pra nenhuma outra E olha que eu tenho bastante paleta Quem viu meu tour pela penteadeira, né? Sabe Assim, não tenho Nossa! Louca das paletas Mas eu tenho, tipo, bastante paleta E essa aqui, numa época que eu só usava ela Que é a Naked 3 Que eu também ganhei de presente E, gente Tons rosados Isso me ganha completamente Então esse aqui, ó São os tonzinhos dela Tá? Então, rosado Roxinho É a minha cara, né? É um marronzinho mais... Também rosado Mas pro lilás Essa paleta é simplesmente incrível E eu tenho que confessar pra vocês Que a minha marca favorita de sombra É, tipo, de olhos fechados É a Urban Decay Tá? Então, óbvio que tinha que ter paletinha da Urban Decay aqui Porque eu amo Amo, amo, amo Também, gente Boa pigmentação Boa fixação Essa aqui eu não acho que esfarela Tem gente que acha que ela esfarela demais E eu não acho que esfarela Só uma das sombras aqui Que é a Dust Que ela esfarela bem Que é a segunda aqui Que é uma bem cintilante Essa daqui Que por acaso É uma das minhas favoritas Mas Ela esfarela um pouquinho Mas as outras eu não acho E, gente Tudo de bom Pra esfumar também Muito mais fácil Por causa da textura Aveludada dela Facilita muito O esfumado E eu amo E, gente Essa embalagem aqui Me ganha, né? Tipo, de latinha Rosa Sei lá É com certeza Uma das minhas paletas favoritas E eu sou apaixonada Eu sou suspeita Pra falar da marca Tanto que Quando meu namorado Vai me dar um presente Ele fala assim Ah, o que você quer de presente? Maquiagem Tá bom Que marca? Você quer o quê? Uma naked? Então, tipo, se ele já fala Uma naked? Até ele sabe Entendeu? Porque Eu sou muito, 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 muito Muito apaixonada Pela marca E pelas sombras Quarta paleta Também ganhei de presente Do namorado Porque ele sabe muito E, gente Eu ainda não usei Essa paleta aqui Ah, Babi Mas por que ela tá Nos seus favoritos? Primeiro Paleta da Urban Decay Essa aqui é a mais nova Quem não viu meu tour Pela penteadeira Eu mostrei aqui Em primeira mão Ganhei de aniversário Então é da Urban Decay E é da coleção Da Gwen Stefani E eu tava louca Por essa paleta Louca Mais do que a Naked Smoke E aí Chegou meu aniversário Meu namorado me conhece Super bem E me deu essa paleta aqui Então assim Eu ainda não usei Mas por que é favorita? Eu vou mostrar as cores Pra vocês Porque Urban Decay A gente já conhece A gente sabe que é boa Já acabei de falar Pra vocês Todas as qualidades Então assim Olhem as cores disso Eu vou até chegar perto Pra vocês darem uma olhada Que é a coisa mais linda do mundo Tudo sombra neutra E aí Essa aqui é um pouquinho Mais dourada Essa aqui é um azul Bem power E um rosinha aqui também Então só essas três cores Demais Tipo pá O resto é tudo tipo Cinza Preto Marrom Marrom acinzentado Então assim Por isso que ela tá aqui Sabe? Por isso que ela já é Uma paleta favorita Porque eu já conheço A qualidade da marca E tipo assim Me ganhou muito Pelas cores Que eu amo Sombras neutras Pelo formato Da paleta Que é a coisa Eu acho muito Muito chique Tá vendo? Ela é tipo toda dourada Aí aqui tem os redondinhos Tipo da sombra Aqui tem tipo Uma plaquinha E dentro E dentro tem esse espelho Aqui ó Que é enorme Então favorita Com certeza Já tô tipo Amando E tô louca pra usar Tô louca pra sair No fim de semana E fazer uma make com ela Porque É xodozinho Sabe? Quinta e última paleta E gente Não é paleta de sombras Vocês acreditam Que eu trouxe uma paleta Diferente Pra mostrar pra vocês? Pois é Não é uma paleta barata Foi uma paleta de edição De Natal Então é uma edição especial Não sei como que vai ser A edição desse ano Mas É muito 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 Maravilhosa Essa aqui é uma paleta Da Benefit Que é outra marca Que eu amo Amo, amo, amo Eu nunca usei as sombras Da Benefit Eu sei que eles tem Mas eu nunca usei Porém Se tem alguma coisa Que eu amo Da Benefit São os blushes Tá? Além do delineador Claro E do Rimmel Aquelas que começam Enfim Deixa eu mostrar pra vocês Essa paletinha aqui Então ó Essa aqui é uma paletinha De blushes E bronzer Esse aqui é o Hula E aí vem os blushes Aqui da marca Esse aqui É o Coralista Esse aqui é o Dandelion Acho que é assim que fala Esse aqui é aquele Roca Não sei falar Vou deixar os nomes aqui E esse aqui É o Sugar Bomb Tá? Mas eu deixo os nomes Deles aqui embaixo Pra vocês E o mais legal Da paleta Que além de tudo Veio aquele iluminador Whatsapp Que eu gosto muito Que é um iluminador Cremoso Aqui veio aquele Delineador deles Que já tem a pontinha Chanfrada Que é tipo Textura em gel Mas já vem com a pontinha Chanfrada Que é tipo assim O meu delineador Favorito E aqui Veio tipo Uma máscara mini Da Day Are You Eu até peguei a minha Aqui que eu tô com Uma versão grande Mas veio a pequenininha Aqui Então olha Que bacana Essa paleta Ou seja Vem com Quatro blushes Um bronzer Um iluminador Um delineador E uma máscara de cílios Gente A Benefit Eu acho que Quando fez essa coleção Arrasou Sinceramente Os blushes Tem uma pigmentação Muito, muito, muito boa Todos eles Tem uma cintilância Muito bonita Eles deixam Um glow bonito Na pele Sabe? E o único Que é mate É o Ula Porque na verdade Ele é tipo Um bronzer Ele é pra contorno Então ele tem que ser Totalmente mate E ele é uma cor Muito, muito boa E combina com vários Tipos de tons de pele Sabe? Então abrange Muitos tons de pele Pra fazer contorno O que é muito, muito, muito Maravilhoso E ele também Tem essa textura Aveludada Tipo as sombras Da Urban Decay É mais ou menos isso Bem aveludada Bem gostoso De esfumar Pode ver que Normalmente Quem usa O Ula da Benefit Elogia bastante Porque você Aplica o bronzer E ele já Esfuma super bem Não fica aquele tipo Aquela Marca Sabe? De bronzer E a mesma coisa Com os blushes Eles esfumam super bem Então Essa aqui É a minha última Paletinha Favorita Que eu vou mostrar No vídeo Pra vocês Bom meus amores Então Essas são as minhas Paletas Favoritas E eu espero Muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça De clicar em gostei De se inscrever Aqui no canal E de me seguir Nas redes sociais O meu Instagram Arroba Barbarabove Facebook Blog Barbarabove Um beijo E até amanhã Tchau